Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, estamos aqui neste momento reunidos em nome de Deus. Meu nome é Bruno e nós vamos aqui fazer, tecermos algumas considerações a respeito do capítulo segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Antes, como de costume, nós iniciamos aqui com uma prece pedindo o concurso dos nossos amigos benfeitores para que nos assistam, nos orientem, nos harmonizem com esta energia de paz, de luz e de amor, para que possamos transmitir essas emanações fluídicas para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para que possamos comungarmos neste momento, desta oportunidade que nos é oferecida, a fim de nos vermos, de refletirmos sobre os ensinamentos de Cristo e assim possamos extrair algumas lições para podermos exercitar estas leis no nosso dia a dia, de uma forma em que venha auxiliar-nos e auxiliar aqueles com quem nós jornadeamos, a sermos um pouco melhores, um pouco mais fraternos, solidários conosco e com todos aqueles que se fazem nesta camada. Assim, vamos nós iniciarmos a nossa exposição, fazendo referência aqui a esta passagem que inicia o capítulo segundo do Evangelho segundo do Espiritismo e que é um, faz um, 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 relato daquele momento crucial para a humanidade, não tanto para Jesus, que já antevinha aquela situação, mas para a humanidade, que fica para nós a rememorarmos aquele momento e pensarmos no que nós fazemos, para nós e para aqueles com quem nós convivemos, para as autoridades políticas e judiciárias, as lideranças religiosas, enfim. Então, o que que João, ele disse sobre este momento em que Jesus, então, narrou? Falou, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Queridos amigos e amigas, nesse, quando Jesus faz essa colocação, meu reino não é deste mundo, isso nos deixa pensarmos sobre algumas coisas. O que que Jesus estava falando? Meu reino não é deste mundo? E nós temos convicção de que o que ele estava se referindo não era propriamente algo material, algo limitado, mas sim algo que dizia respeito a cada um de nós. Se não vejamos, em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, conforme a obra, o Novo Testamento, da tradução de Haroldo Lutra Dias, onde diz assim, Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhes, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Este é o reino de Deus. Mas nós vamos ver uma outra obra que faz referência a isso também, que é a Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 3, onde diz assim, Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Vamos encontrar também no livro dos Espíritos, na questão 1118, quando Kardec pergunta ao Espírito Benfeitor, Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? E o Espírito Benfeitor responde, respondendo assim, O Cristo falava em sentido figurado, que iria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus estava a nos falar deste reino que está dentro de nós, em nossos corações. Mas, por outro lado, o que nós vamos observar é que nós, espíritas, temos muito claro que Jesus é o governador espiritual do planeta. Se Jesus é o governador espiritual do planeta, por que ele disse que meu reino não é deste mundo? Mas, a título de esclarecimento apenas, nós vamos ver assim a necessidade de relembrarmos ou refrescarmos a memória de alguns, no que diz respeito de onde saiu essa ideia de que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Pois bem, então nós vamos encontrar no livro dos médiuns, na parte primeira, capítulo 4, no item 48, Quando diz assim, quando o codificador descreve os existentes sistemas conhecidos naquela época para explicar os fenômenos espíritas, entre todos, destacamos este em particular, o sistema uniespírita ou monoespírita, que é uma variedade do sistema otimista, que consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo este espírito o Cristo, que é o protetor da terra. Vamos encontrar também na Revista Espírita, de janeiro de 1864, quando ali Kardec menciona um caso que ocorreu com uma pessoa em que ele dá o título de um caso de possessão da senhorita Júlia. Então ele diz assim, Se considerarmos quem escreveu, que foi Hahnemann, que editou essa obra, através do médium senhor Albert, onde ele disse assim, Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, porque, penetrado pela prece e pela força moral, é possível fazê-la cessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus e, pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Vamos encontrar também na obra de Leão Denis, Cristianismo e Espiritismo, no seu capítulo 6, que trata sobre a alteração do cristianismo, os dogmas, onde ele diz que, ainda hoje, ele, Jesus, preside aos destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem e é sob a sua direção oculta e com seu apoio que se opera nessa nova revelação. Vamos encontrar também na obra Desperte e Seja Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no seu capítulo 1, que fala sobre o homem Jesus, em que diz Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo evolutivo na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentara. Vamos encontrar também na obra Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 18, quando diz entre um diálogo de André Luiz e Hilário com o instrutor Aulus, Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para a maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do divino mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. E uma outra obra da coleção André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, que trata sobre o corpo espiritual e religiões, neste item, vai dizer assim, a religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto, no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. Dessa forma, nós vamos ver de onde saiu essa ideia de que Jesus é o governador espiritual deste planeta. Espíritos que nos têm assistido trazem este relato. Por outro lado, então, nós vamos ver assim, se Jesus é o governador espiritual deste planeta, por que disser a ele que o seu reino não é deste mundo? Nós vamos ver que isto tem referência na questão de que o reino de Deus, como foi relatado anteriormente em Lucas, está dentro de vós. Jesus disser a isso. O reino de Deus está dentro de vós. No livro Boa Nova, que o reino é obra divina no coração dos homens. No livro dos Espíritos, na questão 1118, queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos ver assim, que essa questão do meu reino, ele não é algo circunscrito a uma esfera, a um planeta, a um lugar material, ou até mesmo espiritualmente falando. Mas diz respeito à forma como nós, espíritos imortais, nos sentimos. É dentro de nós que este mundo, o reino de Deus, ele existe. Só que nós não o sentimos porque nós não exercitamos ainda este valor maior. Nós precisamos exercitar este valor. Nós precisamos exercitar este amor, este bem, estes valores que Jesus nos ensinou, quando do sermão da montanha. Porque o que ele está dizendo no capítulo segundo do Evangelho, meu reino não é deste mundo, e o que é referido neste capítulo, e o que Jesus disse há dois mil anos, quando no momento do seu julgamento, entre aspas, que aqui foi mais uma condenação do que um julgamento, Jesus estava se referindo à condição espiritual de cada um, tendo em vista que o espírito pode estar em qualquer lugar e se sentir bem ou mal, dependendo do seu estágio evolutivo, em qualquer lugar. Se é um espírito, vamos dizer assim, um pouco mais esclarecido, um espírito, vamos dizer assim, como nós chamamos um espírito superior, espíritos que, vamos dizer, habitam esferas superiores, neste planeta mesmo, eles têm liberdade, acesso, livre, em lugares que são para nós inacessíveis. Eles transitam livremente nesses ambientes, nos diversos ambientes, que estão, vamos dizer assim, num nível espiritual igual o abaixo do seu. para ir adiante em níveis espirituais mais altos, ele necessitaria de uma autorização para lá estar. Não que ele não vá chegar lá um dia, mas pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, sem dúvida nenhuma, pois aonde ele se encontra, ontem ele não se encontrava. É assim somos nós hoje. Hoje nós nos encontramos neste nível de estágio de evolução. mas amanhã nós poderemos estar e vamos estar num estágio melhor, num estágio mais adiantado. Isso vai se dar em razão do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, no sentido de exercitarmos os valores ensinados por Cristo. e que nós vamos ver que estes ensinamentos que Jesus nos deixou e quando ele falava meu reino não é deste mundo, eles estão diretamente ligados a dois grandes valores que Jesus, quando aqui esteve encarnado, ele tratou de nos ensinar e exemplificarmos quais sejam a caridade e a humildade. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele buscou exercitar e ensinar estes valores. E onde está isso? Nós vamos encontrar essa assertiva no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 15, que trata fora da caridade e não há salvação. Onde diz ali, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazia aos outros o que quererias que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgares os outros. Humildade e caridade, eis o que não cesta de recomendar e o de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, queridos irmãos e irmãs, este capítulo, e num primeiro momento, pode nos parecer assim, está falando de Jesus, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Ele não está falando dele, de Jesus. Ele está falando de nós. Meu reino não é deste mundo. Seu reino, um reino de amor, um reino de paz. O planeta Terra, ele vai se tornar um mundo celestial, dentro daquela classificação que nos traz o livro dos Espíritos, que o próprio Evangelho nos fala, quando trata sobre há muitas moradas na casa do meu pai. O planeta Terra, ele está num processo, evolutivo. Saiu de um mundo primitivo, foi para um mundo de provas e expiações, em que nós estamos nos encontrando num momento de transição, indo para um mundo de regeneração, um mundo melhor do que esse, que nós estamos findando. Do mundo de regeneração, daqui, sabe-se lá, quanto tempo, nós passaremos para o mundo dos felizes. o mundo de provas e expiação, aqui, vamos falar um pouco sobre isso, o mundo de provas e expiação é onde o mal se sobrepõe ao bem. Certo? Por isso que nós vemos tantas desgraças, tantas dores e tantos sofrimentos. Nós não podemos esperar que um mundo como este haja felicidade plena, todo mundo se amando, todo mundo se ajudando. Não. É um mundo de provas e expiação. Um mundo onde as pessoas estão resgatando, corrigindo, reparando erros cometidos anteriormente. Por isso, não é por acaso que os espíritos benfeitores nos dizem que o planeta Terra se assemelha muito a três tipos de instituições. Uma escola, um hospital, e uma penitenciária. Onde a escola onde nós aprendemos, hospital onde se encontram os doentes e uma penitenciária onde vão aqueles que cometeram algum algum delito. E não apenas, irmãos e irmãs, os delitos que constam nos nossos códigos penais, civis, não, mas aqueles delitos que são cometidos e que constam no código maior. maior. E esse código maior é o código de Deus. Que Jesus nos referenciou quando aqui esteve conosco. O código maior, a lei maior, qual seja, a lei de amor. tudo mais gira em torno disso, do amor. Então nós vamos ver assim que esse essa depois nós vamos passar para os mundos de regeneração, onde isso já tende a se equilibrar, o bem e o mal eles já se equilibram, então o mal já não vai mais se sobrepor ao bem, já vai haver um equilíbrio de forças nisso, e nós vamos do mundo de regeneração para o mundo dos felizes, que é então onde o bem se sobrepõe ao mal. Vamos ter ainda alguns sentimentos de orgulhos e de egoísmos, não na intensidade em que nós temos hoje, mas vamos ainda ter no mundo dos felizes ainda sentimentos de orgulho e de egoísmo, de uma forma um pouco diferente, vamos dizer assim, para não dizer muito diferente do que a de hoje, mas ainda vão existir esses sentimentos negativos. Do mundo dos felizes, então, onde o bem se sobrepõe ao mal, nós vamos para o mundo celestial, que é aonde já vão ali habitar este mundo para o qual o planeta Terra se dirige, os espíritos que já avogaram todos os degraus dessa escala evolutiva. Os espíritos puros, os espíritos perfeitos, no sentido comparativamente a nós, que ainda estamos evoluindo, espíritos que já evoluíram naquilo que os espíritos benfeitores nos falam sobre as duas asas, tanto a questão da espiritualidade quanto a questão moral, tanto na questão intelectual como na questão moral. Então, vai haver essa no mundo celestial para o qual o planeta Terra tende a chegar, vai chegar, sabe-se lá quando, mas vai chegar, nós estamos caminhando para lá. Mas, sobre esse item, então, nós vamos ver assim que para chegarmos a essa condição que Jesus falou, é necessário o quê? Como o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, haver caridade e humildade. nós precisamos ter este valor maior em nossos corações. Este reino de Deus, ele vai estar em nós, se planificando, presente, vamos estar sentindo ele quando nós exteriorizarmos esses valores que Jesus nos ensinou. de solidariedade, de fraternidade, de benevolência para conosco e para com aqueles com quem nós convivemos. É um exercício, queridos irmãos e irmãs, é um exercício que nós iremos fazer cotidianamente, desenvolvendo essas potências da alma, esses valores maiores. Daí a necessidade de nós estarmos constantemente nos aperfeiçoando, vendo os problemas, vendo as dificuldades, não como uma montanha intransponível, mas como um desafio a ser vencido. como um buril onde vai burilar aquilo que nós precisamos para podermos ir adiante. Para passarmos naquela porta estreita, nós precisamos nos moldarmos. Nos moldarmos o quê? Termos esta roupa nupcial, esta característica capaz de nos permitirmos a entrada, a este novo ambiente e um ambiente melhor. Um ambiente que, por ser melhor, ele vai exigir de nós um comportamento, um pensamento, um sentimento melhor. Adequado àquela nova situação. E isso nos lembra uma passagem em que Paulo, então, um judeu, perseguia os cristãos e ele estava a caminho de Damasco e nas portas de Damasco, a entrada de Damasco, ele sofre um revertério na sua vida. Diante de um parque de luz, onde só ele vê, ele é jogado ao chão, o cavalo também, como que ele se assusta com esta energia que foi projetada, ele é jogado no chão e ele fica cego. Ali, no chão, sujo, fragilizado, cego, ele, aquele homem forte, aquele homem voluntarioso, aquele homem que estava para entrar em Damasco a fim de prender, de torturar e até mesmo matar cristãos, de repente se vê no chão, cego, extremamente fragilizado. Então, em que ele diz, pergunta a Cristo, Senhor, que queres que eu faça? Vocês podem perceber a força desta conversão, podemos assim dizer, de Paulo? alguns segundos ele estava pronto para invadir a cidade, prender, torturar e até mesmo matar cristãos. Bastou acontecer um fenômeno para ele para que tudo se modificasse. Não seríamos nós Paulos ou Paulas em que teríamos que naqueles momentos de dor e queridos irmãos, nós estamos passando por uma prova ou uma expiação neste momento de pandemia muito grande no mundo todo, onde nós estamos sendo colocados a prova muitas vezes, para vermos se nós realmente somos aquilo que nós dizemos ser ou que nós pensamos ser. e neste momento, diante das dores, diante da partida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, da perda de emprego, da perda de renda, de várias situações conflituosas, difíceis, em que nós estamos atirados no chão, perdemos aquela voluntariedade, aquela espontaneidade, aquele vigor, e que estamos atirados no chão, cegos, não sabemos para onde ir, o que ver, o que ouvir, não seria o momento de nós pararmos um pouco e perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Não é o momento para reflexão, queridos irmãos e irmãs, o que nos remete para a questão primeira, meu reino não é deste mundo. Estamos brigando por coisas materiais, estamos num momento de ódio, mundialmente falando, onde as pessoas têm pouca tolerância, uns com os outros, algumas, onde nós vemos conflitos extremos na fila do supermercado, no estacionamento das lojas, das farmácias, no trânsito, as pessoas intolerantes, nós, nas mídias, nas redes, chamadas redes sociais, nós vemos as pessoas desaforando, desrespeitando, desacreditando os outros, induzindo os outros a erros, por, por conta de que? Querido Simão, será que não foi suficiente todas essas mortes? Estamos atualmente com mais de 600 mil mortes por conta do convite? São 600 mil famílias que sofrem a perda de seus entes queridos. E o que que nós estamos fazendo? Estamos esperando apenas passar este momento para voltarmos o que éramos antes da pandemia? É isso? Não aprendemos nada? Não aceitamos o convite que Jesus nos faz para que nós possamos nos juntarmos às suas fileiras? Vamos deixar este momento passar em branco como se nada tivesse acontecido? Como se mortes não tivessem ocorrido, desencarnes não tivessem ocorrido, como se pessoas não tivessem sofrendo, sem falar àqueles que tiveram a doença e estão com resquícios dessa doença? Vão ficar com alguns traumas físicos e ou psíquicos por conta disso? Como nós estamos preparados para a pós-pandemia? Como nós estamos nos preparando? Estamos preparados ou estamos apenas ansiosos para voltarmos àquela vidinha que tínhamos antes? De não ter tempo para coisa alguma, de estarmos sempre correndo, afobados, não vendo algumas pessoas, os invisíveis, estamos passando por um problema sério agora em que pessoas estão buscando por incrível que pareça, nas latas de lixo, isso não é uma ou duas pessoas, isso já seria por demais para nos preocuparmos, mas milhares de pessoas estão buscando nas latas de lixo, nos carros de lixo, estão buscando em lugares de sobra de matadouros, vamos dizer assim, de açougues, ossos, para poderem minimamente se alimentarem e se manterem vivos. Essas pessoas são fortes, irmãos e irmãs, essas pessoas que estão fazendo isso, elas são muito fortes e ficamos nós dentro da nossa casa, sentados no nosso sofá, querendo julgar essas pessoas, porque essas pessoas que estão neste momento buscando alguma coisa para comer, elas vão nos procurar, se já não estão nos procurando, nos nossos centros espíritas, algo que lhes ampare, que lhes dê força para seguir em frente, algo que lhes dê um amparo material e espiritual, essas pessoas estão com fome, elas não querem apenas discurso, elas não querem ser catequizadas, doutrinadas, elas querem alguém que lhes ajude, num sustento mínimo, num primeiro momento, que nós possamos ajudá-las, que nós possamos encaminhá-las, que nós possamos nos responsabilizarmos por elas, não apenas nos desfazermos delas, não apenas dizermos para elas irem aqui ou lá, mas que nós realmente nos preocupemos com essas pessoas, será que nós estamos nos preparando para isso? É uma reflexão, queridos irmãos, como disse Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Eu agradeço a oportunidade dos irmãos e das irmãs, e nós vamos aqui encerrando, agradecendo, louvando a Deus e a Jesus primeiro, pela experiência maravilhosa que lhe nos concedes, dessa, de estarmos aqui neste momento, experienciando isso, para podermos, com este aprendizado, evoluirmos. agradecer-lhe, Senhor, pela família que nos acolhe, pelo pão nosso de cada dia, pelo lar que nos abriga, por aqueles que oram e velam por nós, da mesma forma, Senhor, que possamos, que essas energias, elas possam se fazer sentir junto àqueles irmãos e irmãs que cometeram suicídio, aqueles que o tentaram, para que não o tentem mais, permitam, Senhor, que esses refluxos divinos possam se fazer sentir junto àqueles irmãos e irmãs que nesse instante estão nas clínicas, nos hospitais, nos orbanatos, nas casas de detenção. Aqueles que não tendo para onde ir moram nas ruas, aqueles que nesse instante estão às voltas com as guerras, com as destruições, com a fome, com as doenças. que o Teu divino amor, Senhor, se faça sentir junto às autoridades políticas deste planeta, deste continente, deste país, deste estado, desta cidade, juntamente com as autoridades judiciárias e as lideranças religiosas, para que num só pensamento, num só coração, possamos comungarmos num desejo fecundo e infinito, de solidariedade, de fraternidade, de benevolência, de justiça social. Louvado seja Senhor pela vida que nos concedes, em teu nome Deus, em teu nome Jesus, damos por encerrado a nossa exposição desta noite. Paz e luz a todos. Obrigado.